A Secretaria de Estado de Educação está implantando aulas de robótica nas escolas públicas da rede estadual. A proposta é que os estudantes tenham convívio com novas tecnologias e desenvolvam habilidades pessoais e profissionais que serão levadas por toda a vida. A concentração em cada detalhe do projeto desenvolvido na oficina de robótica é fundamental para o funcionamento de um robô que será apresentado no final do ano na feira de ciências. As aulas de robótica são uma proposta que a Secretaria de Estado de Educação está implementando nas escolas da rede pública para o convívio dos alunos com novas tecnologias. Os alunos têm um contato com materiais na parte eletrônica, na parte elétrica e também materiais não estruturados, ativando a criatividade e conseguindo colocar aí muita coisa do mundo, que a gente coloca mundo real aí em prática dentro da sala. O Gabriel partiu para um projeto de automação. A seriedade e o cuidado com a execução da obra que envolve vidas humanas no trânsito. Eu achei bem interessante, sendo que eu até perguntei para a professora, tem algum trabalho assim que exija dedicação, tempo? Você olha, tem, tem sim um semáforo, vai arduino, tem que ter bastante paciência com o código e tudo. Eu achei bem interessante, porque no início achei que era fácil, ah, é só isso que você faz o semáforo. Não, tem código, tudo, é bem interessante. Depois que eu montei, eu me gostei mais ainda, casei em me dedicar, montei outros projetos. Contribuir com o melhoramento das habilidades pessoais e profissionais é um dos objetivos das escolas de ensino médio. O chamado kit robótica transformou a imaginação desse aluno. É uma área que eu sempre gostei desde pequeno, sempre gostei de desmontar coisas e fazer coisas do tipo. Então, quando começou as aulas, eu gostei muito e comecei, tipo, pesquisar uma coisinha no YouTube. Vai lá, estava precisando, querendo saber uma coisa, perguntava para a professora. Aí, aprendendo aos poucos. A política de desenvolvimento pelo Estado incrementa o conhecimento dos alunos e prepara os futuros pesquisadores para os desafios do mercado de trabalho. A secretária investiu em kit de robótica para todas as escolas de ensino médio e são desenvolvidos nessas aulas de robótica, levando o aluno a vivenciar aqui na escola o que ele vai vivenciar no futuro. Porque a robótica está aí, está na exploração mineral, no agronegócio, na exploração espacial. Ela está aí no mundo todo e a gente precisa de dar condições aos nossos alunos esse primeiro contato. 300 alunos do primeiro e segundo ano da escola Simval Rodrigues Coelho têm a oportunidade desse primeiro contato com a robótica. A esperança é que a semente plantada aqui floresça além dos muros da instituição. Estamos preparando os nossos alunos da escola pública para florescer aí nas grandes empresas. Quem sabe NASA, quem sabe aí na exploração de petróleo no fundo do mar, nesse agronegócio que o Brasil é muito forte, na exploração mineral. Sim, nós estamos plantando aqui um futuro, um futuro tecnológico para os nossos alunos.